Diego, nós estamos com todo mundo aqui na... É aqui, olha o Dini ali Ô Vitor Vitor, manda um abraço aí pro Diego de Água Branca Da onde? Diego lá de Água Branca Água? Água Branca Diego de Água Branca, tamo junto, nós É, os Dini aqui tão só desenhando, olha Ele e a namorada dele ali, olha Não sei que vai aguentar muito tempo não, o Raquel vai pedir um emprego Aqui é o Falo, o Cacá já conhece E aqui é o Rei Olha como é que tá os meninos aqui, olha Vieram tudo aqui pra parar ali, olha E o Vitor falou que não veio aqui pra comer pizza, não Veio aqui, olha, atrás do Baianinho, olha Vem atrás de quem, Vitor? Ele falou que vinha atrás do Baianinho, dá uma olhada pra que todo mundo tá, olha Rapaz, o Vitor deu uma marcada hoje que eu não vou nem te contar, cara Depois de conta do pessoal Ele construiu até a cabeça dele Vamos prestejar, comeu 4 pizzas, viu Olha aí, olha Não aguenta, meu amigo, a delegação da padaria, olha Vai pro certo do pedaço O menino desenha, viu O menino come, viu, presteja E aí